Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui na feira de cavalos de Belo Jardim, Pernambuco. Quero mandar um alô aqui para o meu amigo Wellington, lá em Catândia, aqui em Pernambuco. E vamos aqui mostrar o preço dos animais para vocês. Quanto é, Sônia? R$ 2,500. R$ 2,500 com o cordinho. Com o cordinho. Bom dia, chefia. Bom dia, meu caralho. Tudo bom? Tudo bom. Quanto está esse cavalo? R$ 2,500. R$ 2,500. De carroça, de selo, de tudo. Vamos pegar uma criança. Castado? Castado. Quantos anos teve? Está engoalhando agora. Pode dar uma voltinha nele? Pode. A rocha? Vai, meu filho. Almeida. Boa, meu senhor. Boa. Boa. Você estava lindo. Olha o que é bom. E aí, papangu. Aê, ele não ficou? Aê, ele não está lá. Aê, aê, aê. Aê, papangu. Aê, donzel. Aê, donzel. Aê, donzel. Aê, donzel. Aê, donzel. dois quinhentos. É, de carroça, de tudo. Pode pegar aqui, ó. Valeu, chefia. Bom dia, Felipe. Bom dia, cara. Primeira. Quanto tá essa água, Felipe? É pra vender não, é só pra passear mesmo. Só pra dar uma volta? É. Mas qual o valor do mercado dela? Quanto ano tem essa água, hein, Felipe? Tu pode dar uma voltinha, Felipe, pra cá? Pode dar uma voltinha? Qual a raça dela, Felipe? Qual a raça dela, Felipe? Mestiço de maga larga. Valeu, chefia. Valeu, Felipe. Obrigado. Valeu, João. Primeira. Primeira. Tá quanto esse... Quanto é essa daqui? 1.500. 1.500. Mossa só do cabresto? Não, manda só já. Já de cela. Tá usando ela em quê? No campo ou só? Só no mato. Só no mato? Sim. Essa que tu pode dar uma voltinha nela? Ah.分vido. Quanto tá? Dois e quinhentos, essa é para boi no mato, é? É, tá aí que vai falar desse mato E aqueles outros lá? Bom dia Bom dia, patrão Eu quero falar com você Você estava na feira de Buíque Fez quinze dias, sábado Tá não, quem filma lá é meu irmão, do Oswaldo Pinto Era de um gado roubado que estava lá Ele filma, eu pensei que era você Eu sou o Luiz Pinto, ele é do Oswaldo Pinto Tá bom mesmo, obrigado aí Quanto esse? Mil quanto Quanto o que? Quanto de zelo Qual a idade dele? Uns dez anos E esse outro do lado? Mil e trezentos Qual a idade desse? Oito anos Oito anos também, né? Valeu, patrão Obrigado Bom dia, Romero Primeiro é bom dia, chefia Primeira de luxo Tá bom demais E a feira boa? A feira é meio fraca Isso deve É testada Não vai dar pro cabo do levante, né? Trouxe três anos mais hoje, foi? Oito demais Quanto é essa de carroça? Mil e quinhentos Só ela ou com a carroça? Quantos anos tem ela? Dez anos Dez anos E essa daqui? Quanto é essa? Oitocentos Quantos anos tem ela? Boa de que? Boa de cena Boa de cena, né? Ficaram lá no teço Foi, né? Foi, eu fui teço Foi, eu te vi lá, não foi? Foi E aqui? Essa minha Essa pordinha Eu peço É pra receber mil reais Ela daí Quantos anos tem ela? Cego Hum Doze anos, né? Doze anos, né? Já é madura, né? E essa pordinha? Quanto? Mil reais Mil reais as duas A pordinha e a mãe É, a mãe e a filha Por mil conto Eu fui parteira Que sou feira Não tá feira não, não Tava? Tava, não tem não Eu encontrei lá Foi Dodô Foi, eu não te vi não Valeu, Romero Valeu Boa feira Tatoeira Show? Primeira Primeira de luxo Quanto tá essa égua? Essa égua é dois e quinhentos Dois e quinhentos Égua com quantos anos? Quatro anos Tava trabalhando em que com ela? Ela é papacarrogada Parceiro Parceiro, né? Parceiro Parceiro Vamos mostrar o que é bom, né? Vamos mostrar o que é bom, né? Vamos ver se é boa mesmo, né? Vamos ver se é montado, né? É verdade Dizer é uma coisa, dizer é outra, né? É, vamos ver se é boa de verdade Essa daqui Com sabor de mora não É a melhor da feira A melhor da feira Quem tem é eu Eu gosto tanto de espaço Eu gosto tanto de espaço É boa ou não é? Primeira de luxo, né? Não tá com fome Agora pode mudar Caiu é que é boa Estou dizendo o senhor Que é a melhor da feira Primeira Deixar um igual a ela Bem novinho, olha Quanto ela mesmo Criancinha Dois quinhentos Bem novinha Não precisa rei Pra mostrar que você vai andar não Viu a metade do poeiro Penei 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 Primeira Quanto tá esse cavalinho? No momento nem pra vender não Mas qualquer sentido Eu tô vendendo Bonde que é ele? Vai cá Línicópolis Cavalinho de classe, né? Põe agora Pode dar uma voltinha nele Valeu, chefia Ó a toeira Essa carroça é tua? Essa carroça é de ruim Quanto? Esse porrinho não a gente vende não Esse porrinho é da gente fazer as folias É? É E a carroça vende? Não, não Aqui é da gente fazer os fredos É, né? Os cacapinhos com os outros Isso é o cigano, velho Esse porrinho só quem aguenta ele é nós mesmo Valeu, chefia Valeu Bom dia, patrão Bom dia, mestre Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus Tá, quanto é essa carroça? Futuro Sim Dois e quinhentos Dois e quinhentos Esse cavalinho é um cavalinho ou uma pordinha? É uma pordinha Boa de cela também ou só de carroça? Não, só de carroça Só de carroça, né? Dois e quinhentos, né? É Valeu, chefia Obrigado Então pessoal, estamos encerrando mais um vídeo aqui na feira do Carvalho de Belo Jardim Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser Não, não me pega essa galera no contato Eu vou ser uma ponte nela Eu vou ser uma ponte nela Eu vou ser uma ponte nela Bora Obrigado.